Obrigada, gente. A Ju é que deu a neta. Desculpa. Eu devia ter acreditado em você. Agora tá tudo bem. Não. Não, não tá. Eu sempre faço tudo errado. Eu sempre... Desculpa, desculpa. Desculpa. Eu juro... que a nossa amizade... nunca vai acabar. Eu senti a sua falta. Muito bem. Você realmente não toma jeito, hein? Tua sorte, porque eu tô tão cansado. Eu não tenho nem força pra brigar contigo. Filha, por que você se mete em tanta confusão, hein? Porque é impulsiva. Porque acha que nada vai acontecer. Esse é o problema. Para. Pô, eu tô assustada e tô arrependida também. Eu realmente achei que o cara fosse legal. Esse aqui é o problema. Quantas vezes eu já te falei que não dá pra confiar em ninguém que você conhece pela internet. E esses canalhas se aproveitam da ingenuidade de meninas como você. É, tá bom. Eu tô me sentindo uma idiota. Tá bom pra você? Pai, você vai me colocar de castigo de novo? E adianta, Lia? Eu espero que isso tenha de servir de lição. Pra você e pra tatá. É, sabia que essa não era pra mim. Eu aprendi a lição. Eu espero sinceramente que sim, viu, Lia? Oi, Oi, Dona Paulina. Eu posso falar com a Lia? Tá uma delícia. Sabia que isso ia ser mais rápido. Por isso que eu trouxe. Ju, quando eu te pedi desculpas lá no estúdio, era de verdade, viu? De coração mesmo. Acho que mais do que te agradecer por você ter me salvado, eu queria mesmo era me desculpar. Eu sei que eu te magoei muito e mesmo assim você tava lá quando eu precisei. Ah, você faria o mesmo por mim? Faria, com certeza. Então. Mas eu fui muito burra, cara. Eu faço tudo errado. Ah, nem tudo. Nem tudo. Eu fugi de casa, fui parar nas mãos de bandidos, acabei parando num estúdio de um pedófilo. Tá, 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 realmente. Não, e o pior de tudo, o pior de tudo, eu menti e acabei roubando o namorado da minha melhor amiga. Cara, não sei como é que eu fui capaz de fazer uma coisa dessas. Será que um dia você vai me perdoar? Pois é, é isso que eu vim aqui. Acho que tem muita coisa que a gente tá precisando conversar, né? E eu tenho certeza que naquela época você já era afim dele, mesmo que você não soubesse. É, eu nunca fui muito boa de entender o que eu sinto, mas eu tô tentando aprender. E você gosta dele de verdade. É a primeira vez que eu vejo você sentindo alguma coisa assim por alguém, desde que eu te conheço. É difícil dizer isso, mas... Eu tinha louco por você. Eu tive certeza disso quando eu vi vocês dois lá na varanda fazendo aquelas declarações, cartazes... Putz, você viu isso? Vi. Vi, vi e não foi fácil, não. O Dinho nunca disse eu te amo pra mim. Ali, o meu mundo caiu. O que eu posso fazer pra consertar isso, hein? Queria tanto voltar no tempo. Não ia mudar nada. Olha, não fica assim, tá? Eu já tomei uma decisão. Assim que o Dinho voltar de viagem, eu vou terminar com ele. Não, Lili. Não, vocês são apaixonados um pelo outro. Tudo bem. Vocês me magoaram. Muito. Mas o amor acontece, né? Independente da nossa vontade. Você não merece o que eu fiz com você, Ju. E se eu continuar com o Dinho, eu vou continuar te magoando. Olha, decora uma coisa. O Dinho nunca vai se apaixonar por mim. E, sabe, eu quero alguém do meu lado que me ame de verdade. Acho que eu mereço isso, né? Você merece isso e muito, muito, muito mais. Sabe o que eu quero mesmo? Quero mesmo agora que tudo volte a ser como era antes. Entro nas duas. Amigas? Pra sempre. Senti tanto a sua falta. Ai, eu também. Eu também. Muita, 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 muita. E bom te abraçar. Que bom com a minha brigadeira. Que bom fazer de novo.